Oi, pessoal! Você que mora em Porto Alegre, a gente tem uma grande novidade pra você. Nós estaremos com o nosso show no Araújo Viana. Vai ser um mega show especial de Natal, que vai acontecer no dia 20 de dezembro, às 21 horas. Garanta já o seu ingresso, hein? A gente espera todos vocês lá. Fala, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Estamos aqui pra fazer algo sensacional, na minha opinião. Quer dizer, seria sensacional se eu fizesse sozinha. Mas com o Gabriel não vai ser tanto. É o quê? Uma caixa de bonecas. Uma caixa não, uma caixa. Falou errado já. Hoje vamos fazer uma casa de bonecas com as nossas próprias mãos e materiais caseiros. E o mais legal de tudo que vai ser em quê? Em harmonia! Fala comigo junto. É, não consigo. Desculpa. Um, dois, três e... Em harmonia! A gente tem aqui uma caixa pra ser usada como base. Desculpa. Nossa, vai ficar muito grande na mesa, Rafa. Ah, já sei. A gente deita ela. O Rafa, com certeza, ia dar essa ideia. Isso aqui vai ser a base da nossa casa de boneca? Mas a gente vai fazer ela assim, em pé, ó. Nossa, vai ser uma casona. Uma casona. Vai ser um apartamentão. Ai, meu narizinho. Não quer riu. Desculpa. A gente tem aqui já as pessoas que vão morar. É pra fazer a vila do Chaves? Não entendi. Tem o jonho. Tem o jonho e várias bonequinhas. Essa boneca aqui. Até a turma do Toy Story. E essa boneca com a perninha mole. Nossa, muita gente pra morar aqui, Rafa. Então tem que ser uma casona mesmo. Porque, olha, tem um monte de gente. Uma mansão tem que ser. Ah, mas também tá pronto, ó. Se você pegar isso aqui. Fim! Então até o próximo vídeo, pessoal. Pode ser tonto. A gente vai fazer, Gabi, três andares. Ah, três andares pode ser legal. Então a gente vai fazer sala, cozinha e quarto. Tá. E banheiro? Não precisa. Então eu vou fazer aqui o primeiro projeto do quarto. Que vai ser isso aqui, ó. Cola quente. E aí eu coloco aqui. Tem que ter uma boa estrutura. Com certeza. Pra as bonecas não caírem. Estrutura é tudo, né? É tudo. Aqui, ó. Pá. Colou. Temos o quarto. Como que chama? Chão. O chão do quarto. Esqueceu a palavra de chão. Olha só, gente. Como tá já dando certo. É mais ou menos, né? Por que vocês estão com essa cara? Vai dar certo, gente. Acredita. Porque ninguém tá achando. Isso aqui, por exemplo. Vai ficar aqui, ó. Por que que você tá derrubando aí, Gabriel? Não vai ficar, boneca, ó. Tudo bem. Terminei já? Tem mais? Claro que tem. Então vamos fazer. Corre. Quer que eu faço? Não, você não vai saber. É só colocar aqui, ó. Eu vou fazer a escada. Eu vou fazer a escada. Eu vou reforçar esse chão, tá bom? Vou fazer a escada. Não, mas tem que... Como que vai subir? Vai atravessar? É só dobrar. Então não tem nada que reforçar. Desnecessário. O que que você fez? Você colou? Colei. Ai, gente. Por quê? Vai ficar mais fácil aqui, ó. Mas eu já quero desistir da casa, viu, Rafa? Aí eles podem até escorregar aqui. Tem que escorregar, Gabi? Faz de conta que o Woody tá aqui. Ele escorrega pra onde é de baixo. Legal, hein, Gabriel? Você é bom. Segue na sua. Eu podia fazer a estrutura e você podia fazer outras coisas. Tipo... Eu posso pintar. Precisa colocar aqui um telhado, entendeu? Aí eu posso pintar aqui. Não, não precisa de nada disso, não. Ih, que telhado o quê? Tem que fazer dentro. Ai, a bobeira que ele fez, gente. Aqui, ó. Ele escorrega pra parte de baixo. E agora a boneca para? Ah! Aqui foi bom. Tentou derrubar, mas não conseguiu. Então tem que fazer mais um andar aqui, Gabi. Tá, deixa comigo. Então faz. Já que você é o bonzão. Repete você o que você fez aqui e eu repito a parte que eu fiz. Você acha que... Cada um com sua especialidade, né, pessoal? Você acha que é assim que funciona? Ixi, sobrou estrutura ali daquele lado. Foi muita estrutura. Esse tá bem reforçado. Esse não precisa. Colei até aqui, ó. Ó, fica vendo. Viu? A profissão até balançou a cabeça. Olha o que ela fez aqui. Olha o que ela fez aqui. O quê? Cheio de cola aqui na lateral, gente. Ela fez um chão com o buraco. É que eu achei que ele ia colocar outra parte. Você achou legal, Rafa? Não. Então, eu achei que ele ia... Mas esse é fácil, Rafa. Rafa gosta também, hein? Você coloca o tapete e resolve, né? Aí, ó. Então vai, desce a caixa. Fica vendo, Gabi? Olha essa ideona. Eu posso desenhar uma escada. Você quer um tapete de que cor? Você quer um tapete verde, Gabi? Eu quero um tapete verde. Quer que eu segure aqui? Aqui, ó. Vamos trabalhar juntos. Segura aqui. Pra mostrar que a gente trabalha em harmonia. Ó. Isso. Ah, não vai dar. Só puxar. Já sei! Aqui. Pintar, eu posso pintar. Aqui, no tapete. Eu vou usar um pratinho de tapete? Ué, o que que tem? Pode ser, pode ser. Nossa, não se incomplina. Não ficou bom, não, Rafa. Sabe o que pode ser isso daqui? Os lustres, Gabi. Olha que bonito. Que lustre, Xi. Não, eu vou pintar. Lustre tem que ser a tampinha. Não, se eu quiser um lustre grande. Eu quero um lustre grande. Primeiro eu vou fazer o telhado. Me dá aqui, que eu vou fazer um lustre grande na cozinha. Me dá do que você fala. Olha que feio que a Shirley fez. Nada de feio. Não dá nem pra ver. Dá sim, dá pra ver. Tá faltando o vermelho. Ah, Gabi, você tá perdendo tempo com bobeira. Aqui não tem nada a ver, Gabi. Tem que fazer todos os móveis da casa. Tonto. O Gabriel fez as coisas tudo de qualquer jeito. Não, eu tô fazendo de qualquer jeito, produção. É importante fazer o contorno da casa. Ó, lembrando que essa roupa é nova, eu não posso sujar de tinta. Se sujar de tinta, eu vou botar a culpa na produção. Para de graça, você vai sujar a blusa. Olha, gente, eu tô pegando uma tampinha. Aí eu venho aqui com a bexiga e eu encapo a tampinha com essa bexiga. E eu tenho o quê? Cadeiras encapadas. Ah, que bonitinho. Obrigada. Eu vou fazer o contorno aqui. Eu vou fazer uma escada dentro da nossa casa. Xih, não precisa dar tinta preta. Não, que preto o quê, Gabi? Não precisa fazer preto, não. Não, vai ficar legal fazer uma escada aqui, ó. Para eles subirem, entendeu? Ah, desenhada. Isto. Nossa, essa bexiga era maior, hein? Eu tô perdido aqui, não tô achando as tintas. Ih, que legal. Vai ficar esse aqui, gente. Ah, Gabi, por que você fez isso na caixa? Você vai segurar essa caixa, então. Eu não vou mais tocar nela, Rafa. Não, eu fiz o telhado. Que telhado? Você tá só fazendo um melequeiro aí. Agora eu vou fazer o contorno das escadas. Essa aqui é a mesa. Olha que legal. Uma tampinha de amaciante. E aqui eu tô fazendo uns puffs pra sala. Boa ideia eu tive, hein? Com vocês, a minha escada. Agora as bonecas têm como subir. Por que você não fez assim, Gabi? Assim como? Assim, ó. E dava pra ter feito até com um papelão. Pega um papelão aqui, ó. E vai fazendo assim. E assim. Não. E assim. Olha aqui. Você fez uns caras de construção. É. É. Que é bom, né? Boa ideia. Não tem nada de boa ideia, não. Eu vou pintar, vou fazer um quadro aqui. Esse último andar vai ser o quê, Chi? O quarto? É o quarto. Aí é o quarto. Preciso de cama, viu, Gabi? Vou fazer umas artes aqui. Ai, produção do céu. Olha o que ele fez, Rafa. Olha o que ele fez. Eu quero parar. Não, pera aí. Me ajuda. Para de jogar essa caixa cheia de tinta. Ah, é o que ele fez, produção. Tem que tirar ela. Ela é muito... Ah, Gabi, você tá acabando com a tinta, Gabi. Olha o que você fez na minha mão. Chi, sabe o quê que um ar... Cuidado. Cuidado que tá com isso aqui. Olha, ela tentou sujar a minha mão. Você viu, né? Ah, Gabi, que estregação de material. Mas, produção... Para, Gabi. Já fez suce sem querer? Pega nela. Eu acho que a gente pode aproveitar isso daqui, então, e fazer uma coluna. Tô pingando, menino. Vamos fazer uma coluna com isso daqui? Olha aí, ó. Olha o que ele fez aqui, Rafa, ó. É porque não tá tão mole. Rafa, olha só como eu tô transformando o lixo em luxo. Continuação do lixo. Esse aqui pode ser a nossa torre de escorregar. Não! O que você tá fazendo? Isso tá me sujando toda hora, Rafa. Ela tá tirando a arte que eu fiz. Pronto. Vai, pega essa porcaria aqui. Tá sem tinta aqui. Rafa, para de rir, Rafa! Quero fazer uma casa sozinha. Ó, vamos colocar isso aqui, então. É como se fosse pra escorregar. Você não tá gostando da minha ideia? Escolregar e fica preso no cano, né? Pode ser o cano! Ai, que cano! O cano da nossa casa, o cano que passa a eletricidade, que passa a água. Que desnecessário, Rafa. Não tem cama, não tem nada. A casa, ele quer pôr um cano que passa a água. Me ajuda a colar os banquinhos ali, vai. Eu passo cola e você cola. Não. Ah, não dá. Não dá, Rafa. Eu quero sair. Rafa! Eu quero sair. Já... Tá, segura aí. Passa cola. Não era assim. Era do outro lado. Assim? Tipo assim? É. Como que vai colar? Pra sentar. Passa em volta. Possa em volta, é. Mas e a mão? Isso aqui vai colar minha mão. É só um pinguinho em cada lado, aí tá bom. Vai, gente, aperta o negócio. Aperta, ó. Ele jogou uma tampinha em cima da tinta vermelha. Ai, minha mão. Já deu tempo que eu vou tocar essa caixa na cabeça do Gabriel. Caramba. É sério. Um pinguinho e a gente passa e cola aqui, né? Não, não, não. Pra que essa distância? É aqui em volta da mesa. Ah, isso aqui é uma mesa? Ah, que foi? Queimou. Não, você achou que aquilo era o quê? Você fez as coisas tudo estranho. Dá, você não tá passando tinta na minha cara, não, né? Ai, não dá, Rafa, pra trabalhar aqui. Esse aqui vai ser uma cadeirona, né, Xê? Não, não é aí. Não é. É nas piquinhas. Gente, eu achei que era uma formiga, mas é a cola quente. Que loucura. É aqui, ó. Põe um pouquinho aqui. Cuidado. É assim que a formiga me picou. Eu venho aqui e coloco a cadeirinha, ó. E só como tá ficando bonito. E aqui, Rafa, olha que legal esse que eu tô fazendo aqui, ó. Isso daqui vai ser o quê? TV. Aí vai ser a TV? Uhum. Ah, posso desenhar a TV pra você. Ninguém tá querendo, não, que você desenhe nada. A sala não é aqui embaixo? Não, embaixo é a cozinha. A sala é aqui em cima. Ah, nada a ver. Onde já se viu a cozinha embaixo e a sala em cima não existe. A entrada é aqui, ó. Não, gente. Lógico que dá pra entrar e ter um ambiente embaixo e outro em cima. Não, a casa, ela é assim, ó. A casa é assim. Isso, gente. Aí entra por baixo. Deixa comigo, eu vou fazer a entrada. Ai, não quero mais. Oi, 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 oi. Deixa o que eu faço. O que você fez? Você derrubou os puffs? Por que você derrubou os puffs, sabe? Você não colou os puffs? Não, eu só coloquei, porque são puffs. Eles podem ficar onde você quiser. Sim. Eu vou fazer a cama. Vai fazer como? Vou fazer com isso aqui. Como você vai fazer a cama com isso aí, Gabriel? Vou fazer assim. A cama eu vou usar uma dessa, né, produção? Aí a gente dobra. Quer que eu dobro? Não. Tá errado. Dobra do outro lado, pra o descrito ficar pra dentro. Olha a ideia da cama que eu tive. Quer ver que vai ficar bom? A gente vai querer tomar da minha mão. Deixa eu fazer. Aí, ó. Ó, ó. Eu não disse? Essa cama nem cabe ali em cima, Gabi. Tem que ser pequeno pra ter outras coisas. Tem que ser uma cama pra caber todos os outros. Já sei, eu tive uma ideona. Olha, corta isso daqui e faz um guarda-roupa. Yes, eu sabia que isso aqui ia funcionar pra alguma coisa. Aí eu vou fazer aqui, ó, gente. Ó. Isso. Boa. Que legal. Você é muito tonto. Olha o que eu fiz. Fiz a cama o primeiro que você. Você clama, Rafa? Eu sou guarda-roupa. Ah, esse é o guarda-roupa? Então eu vou usar isso aqui e pintar pra fazer o guarda-roupa. E ainda vou fazer com um pincel fino pra mostrar que eu estou preocupado com os detalhes. Eu vou fazer tipo o puxador do guarda-roupa. Ó. Bom, né? É o puxador do guarda-roupa. O que é isso aqui, gente? É o puxador. É o símbolo dos incríveis? Horrível. Ah, Rafa. Ele te deu um negócio pronto já. Eu fico constrangido do lado dela. Porque eu faço algo com carinho e ela fala que ficou ruim. E joga fora. É, não estou mentindo, né? Mas isso não me abala. Eu vou continuar. Deveria. Ó, ainda combinou com a escada o que eu fiz. Olha como a gente está começando a entrar em harmonia. Enquanto a gente faz uma coisa, eu já estou aqui fazendo outra. Isso aí é como se fosse a fronha, né, amor? Você coloca a fronha no travesseiro. E eu estou puxando aqui pra baixo, ó. Porque daí o que acontece? Você esconde. Como eu sou caprichosa, Rafa? Você é mesmo. E aí você passa pra máquina Gabriel. A máquina Gabriel põe um pinguinho de cola. Eu quero desistir já, tá? Ah, mas agora tá ficando bonitinho. Ah, Gabi. O que foi? O que foi? O que foi? O que aconteceu? Essa é a casa de bonecas, entendeu? Elas vão morar todas na rua, porque elas não vão ter casas. Não, 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 não. Não, não aceito. A gente vai colocar todas elas aqui dentro. Essa aqui, ela... Tá de boa cabeça. Você fez tudo errado. Essa daqui vai ficar na sala. Essa daqui, ela vai ficar na cozinha. Essa caiu, ó. Não, essa vai ficar na sala. Amor, segura a nossa casinha. Olha o que ele fez. Rafa, cuidado. Isso daqui é armadilha pra vocês, ó. Encheu de tinta. Achei, ela não tá tentando ajudar. Não, não quero mais, Rafa. Eu já fiz tudo que eu podia e o Gabi estragou. Olha, as bonecas nem fazem. Oi, 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 oi. Elas caem? Vamos passar cola nelas. Não, 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 Gabi. Vai estragar as bonecas. É isso, pessoal. Essa foi a casinha de bonecas que a gente fez em harmonia. Agora vocês podem fazer as suas casas de bonecas e mandar lá pro nosso Instagram, arroba Gabriel Echir, oficial. Faz direitinho, tá, gente? Não faz igual o Gabriel, não. Seu rosto tá pintado de vermelho. Ó, Rafa! Aqui. Tem aqui também. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau. Com mais um vídeo em harmonia! Não, quero mais. Nada em harmonia. Tchau!